Eu sinceramente não sei como a Xiaomi consegue fabricar esses aparelhos com as configurações, essas especificações tão boas e colocar o aparelho pra vender tão barato. Como é que ela tira o seu lucro? Mano, eu não entendo isso. Como é que a Xiaomi consegue fazer um aparelho desse com custo-benefício tão bom? Eu realmente não entendo. De qualquer jeito, eu vou contar minha experiência de uso com esse aparelho nos últimos meses. Então eu vou rodar a vinheta, vou pedir o seu like e a gente volta a comentar um pouco mais sobre esse aparelho aqui. Redmi Note 5. Galera, tudo beleza? O André é o Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou com o Xiaomi Redmi Note 5. Deixa eu tirar ele aqui da capinha pra vocês verem ele em toda a sua glória. Tá aí o Xiaomi Redmi Note 5. Mano, esse aparelho tem sido muito elogiado. Principalmente por causa do seu custo-benefício, pessoal. Esse aparelho hoje, você consegue comprar ele por menos de R$800,00 na loja Bangu. Eu acho que não tá vendendo mais na loja Gearbest, já foi descontinuado. Então eu vou deixar o link de comprar na descrição do vídeo pra vocês que estiverem interessados. Olha só a cor que a Xiaomi colocou nesse aparelho. Olha só esse conjunto de... Mano, de... De construção. Foi muito bem pensado. Foi feito com todo carinho. Ele é feito completamente em metal, né? Alumínio aqui na traseira, sensor de impressões digitais. Na parte superior e na parte inferior ele tem aqui plástico por causa da... Pra melhorar a captação de sinal. Ele tem um conjunto de câmera dupla, como vocês podem ver, com flash dual tone. Na parte lateral os botões, controle de volume, botão power. Na parte inferior um único alto-falante, entrada micro USB, captação de áudio aqui no microfone. Entrada para o fone de ouvido, graças a Deus a Xiaomi decidiu não remover a entrada para o fone de ouvido. Na parte superior tem outro microfone pra captação de áudio durante as gravações de vídeo. E um sensor infravermelho pra você utilizar o aparelho como um controle remoto universal. Ele tem um aplicativo nativo que te permite controlar TVs, sons, ar-condicionado e por aí vai. Então é um aparelho completíssimo. Eu tenho visto algumas análises já pra conhecer, saber se tem alguém criticando esse aparelho. Mano, é muito difícil criticar esse aparelho com o custo que ele está tendo hoje. É muito difícil porque ele tem as melhores características que um dispositivo intermediário da classe dele poderia ter. Com relação ao display, é um display com proporção mais ampla, como vocês podem ver. Proporção 18x9, resolução Full HD+, não é meia boca, é Full HD+. Então é muito boa. O tipo de tela IPS, que não se pode comparar ao tipo de tela AMOLED, por exemplo. Mas ainda assim é muito difícil criticar a reprodução de imagens dessa tela. É muito eficiente. E essas imagens aí que eu estou passando já respondem por si só. Com relação ao seu hardware e desempenho, ele tem uma das melhores configurações de um intermediário, na minha opinião. Ele tem um processador Snapdragon 636, que não é meia boca. É um processador muito competente, consegue rodar qualquer jogo disponível na loja de aplicativos. Ainda tem 4 GB de memória RAM pra auxiliar as transições entre aplicativos e aguentar bem a utilização de vários aplicativos simultaneamente. 64 GB é o seu armazenamento interno, então beleza, mano. Não tenho o que criticar nesse aparelho, realmente. Ele tem sido muito elogiado, tem recebido muitos comentários positivos no meu Instagram, por exemplo. Então ele roda qualquer jogo disponível na loja de aplicativos. Vou até rodar um aqui rapidamente. Muita gente vai perguntar, né, se ele roda Fortnite, se roda PUBG. Roda sim tranquilamente esses dois jogos. Obviamente você não vai poder colocar num gráfico, num mais alto gráfico, né. Então geralmente você vai conseguir rodar ali, no médio ou no baixo. E aqui tem alguns jogos que eu baixei pra testar, olha só. Tem esse aqui, é um jogo simples, né, Asphalt 9. Consegui baixar tranquilamente. Deixa eu rodar aqui rapidamente pra gente ter uma ideia do que esperar do aparelho. Sim, não consegui rodar, não consegui rodar porque tá chovendo aqui, a internet tá meio ruim. Então vou rodar um outro jogo aqui offline. Esse aqui só pra vocês terem ideia. Não, mano, olha só a transição entre aplicativo pra outro. Você abrir um aplicativo aqui, ele vai executar de boa, você vai abrir outro. Ah, a internet tá ruim, é, lascou. Então, aqui, deixa eu abrir outro aplicativo. Não, tá sem internet, as coisas não funcionam direito, né. Que pena, que pena. A maioria dos aplicativos aqui eu utilizo a internet e eu tô sem internet neste momento. É, pessoal. Mas assim, vocês podem ver que ele executa os aplicativos rapidamente, olha só. Ainda tô utilizando aqui, ó, o aplicativo pra controlar a minha câmera aqui enquanto eu tô gravando. Olha só a minha imagem aí, vocês podem ver. E vocês podem ver, ó, executa os aplicativos sem nenhum problema, né. E olha só quantos aplicativos abertos eu tenho. Eu tenho muitos aplicativos abertos. Então, não tenho o que criticar realmente. Deixa eu jogar aqui. É um jogo do estilo Metal Slug, né. Eu gosto muito desses jogozinhos. Esses jogos mais simples, eu gosto muito. Porque, mano, eu detonei tudo logo, rapazinho. Tá ligado? Aqui não tem negócio de conversa, não. Aqui eu jogo pra lá, eu jogo pra cá. Pego umas paradinhas. Eu adorava esses jogos. Quando eu era pequeno, eu adorava esses tipos de jogos aqui. Sai detonando tudo, parceiro. Eita, porra! Sai debaixo, pivete! Sai daí, maluco! Meu irmão doido! Fala aí, maluco! Eita, porra! Me detonaram. Sai daí, maluco! Mano, esse jogo aqui é show de bola. Você passa aqui horas jogando. Aqui é só alegria, pivete, ó. Aqui roda tudo, parceiro. Aqui roda tudo, ó. Aqui roda tudo, aqui roda tudo, ó. Sai daí, maluco! Eita, poxa! Então, vocês estão vendo aí, né? O aparelho é topzera, mano. Olha só esse design. Olha só essa construção. O acabamento. E a cor que foi selecionada. Ele tem branco, tem preto. Essa cor aqui. Tem vermelho. O vermelho é muito difícil achar. Mas, enfim. Vamos falar do software, né? Ele tá rodando já a MIUI 10, né? Ele recebeu a atualização há pouco mais de dois meses. Eu atualizei pra MIUI 10. O aparelho sofreu algumas mudanças com relação ao software, né? Esse ícone aqui. Controlei aqui do volume. Essas mudanças aqui não tão radicais. Central de ações. A forma com que a multitarefa de aplicativos é exibida. Olha só como você fecha agora. Então, a MIUI 10. Beleza. Rodando aí fluidamente, né? Muito bem otimizada. Dificilmente você vai ver aqui um aplicativo fechar na sua cara com aquela informação. O aplicativo parou de funcionar. Dificilmente você vai encontrar. Porque eu acho que o sistema é muito otimizado. Tenho tido algumas experiências com outros aparelhos. Que sempre aparece essa... Eventualmente aparece essa informação. O aplicativo parou de funcionar e o aplicativo fecha bem na sua cara. Não na sua cara porque primeiro aparece essa informação pra depois fechar, né? Na época do Windows Phone que o aplicativo fechava do nada. Era muito chato. Mas aqui, beleza. Agora vamos falar de câmera, né? Que também é um ponto muito forte desse aparelho. A Xiaomi era muito criticada com relação à câmera dos seus aparelhos. Até mesmo em aparelhos topo de linha. E a Xiaomi realmente aprendeu com seus erros. E, mano, tem investido bastante, né? Então aqui tem um sensor duplo de câmeras da Samsung. Não vou falar as especificações. Porque o que interessa a vocês é os resultados finais, né? Então já vou passando algumas fotos pra vocês verem o que eu consegui capturar Através dessas câmeras aí. Tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. Na câmera frontal eu gostei muito de um recurso, né? Que já vem nativamente. O modo retrato. Você consegue capturar fotos no modo retrato. Através do aplicativo nativo de câmera que já vem num aparelho. E, mano, eu fiquei impressionado com a forma com que a Xiaomi trabalhou em cima do software dessa câmera. Ela consegue destacar bem o que precisa ser focado na imagem. E o que é pra ser desfocado. Eu sei, dificilmente... Até questão de cabelo. É muito bem definido as coisas que estão focadas. E as coisas que estão desfocadas na imagem. E as imagens que eu estou passando já respondem por si só. Como eu falei pra vocês, a reprodução de áudio, né? Ele tem apenas um único alto-falante. Não é alto-falante estéreo. Não tem um alto-falante aqui. A reprodução de som, saída de som também na parte superior. Como alguns aparelhos topo de linha da fabricante. Então, só apenas um único alto-falante. Até porque não tem como você ser exigente com um aparelho que custa o que ele custa. Então, só pra vocês terem uma ideia do áudio. Reprodução ok. Agora, com relação à bateria. Bateria, mano. 4.000 mAh é a capacidade da bateria desse aparelho. Mano, essa bateria vai te permitir usar tranquilamente o aparelho. Moderadamente, é claro, né? Claro que é muito relativo isso à questão do uso do aparelho. Porque tem muitas pessoas que gostam de jogar jogos pesados. E o que mais consome bateria de um smartphone é o quê? 4G. Ativo sempre. Jogabilidade de jogos muito pesados que ainda utilizam a internet. Ou então, reprodução de vídeos no YouTube. Então, streaming de vídeo com a reprodução de áudio, imagem. É quase impossível não consumir a bateria rapidamente. Então, não tem como ser tão exigente assim. Mas ainda assim, 4.000 mAh é uma capacidade perfeita pra utilização em apenas um dia. Pra mim, trouxe muitas otimizações no menu de configurações do aparelho. Então, tem muitas configurações aqui. Ajuste de economia de bateria. Tem muitas coisas interessantes aqui no menu de configurações do aparelho. Uma das coisas que eu mais gosto em aparelhos da Xiaomi é o recurso anti-roubo, né? Que você coloca a sua conta da Xiaomi, fica aí impregnada ao seu aparelho. Se alguém roubar, você consegue bloquear. E essa pessoa só vai conseguir utilizar esse aparelho de novo. Se você der a senha pra pessoa, a senha da conta. Então, é uma das coisas que eu admiro na MIUI. Bom, pessoal, essa é a minha experiência de uso com o Xiaomi Redmi Note 5. Qualquer outra dúvida relacionada à importação, lembrando que esse aparelho não tá mais disponível na GearBest. Eu acho que já foi descontinuado. Só tem lá o Redmi Note 6, que é um pouco mais caro. Ele tá um pouco mais barato que o Redmi Note 6, que é o seu sucessor. Mas, ainda assim, é um aparelho que, se você comparar com o Redmi Note 6, você não vai encontrar... Não, não. Não tem diferença significativa de um aparelho para o outro. É achar um e-mail que tem a mania de ficar lançando um aparelho atrás do outro. Às vezes, não dá nem um tempo do lançamento do aparelho. Nem deixa completar um ano e ela já lança logo um sucessor. Então, não tem muita diferença de um para o outro. Então, ainda assim, ainda no dia de hoje, vale muito a pena importar, comprar o Redmi Note 5. E a prova disso é que ela ia receber uma grande atualização de sistema recentemente. Recebeu a MIUI 10. A minha atualização chegou aqui via OTA, via notificação. Não precisei instalar um ou coisa do tipo. Simplesmente apareceu a notificação e eu cliquei e atualizei. Hum, tranquilo. Só não gostei que depois que atualizou, ficou com alguns aplicativos aqui que... Ah, ficou com alguns bloatwares. Olha só, esse aplicativo aqui da Amazon. Esse aplicativo aqui também da Amazon. Esse Skype Lite aqui que eu não sei quem mandou instalar. Então, tem vários outros aplicativos aqui que instalaram que... Não é do meu interesse, mas é só eu vir aqui e desinstalar tranquilamente. Então, não tem treta, não. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.